Estamos de volta com mais um sensacional rolê, sensacional, rolê de Pokémon FireRed, o que acontece? Agora eu vou, aqui na cidade de Fuxia, eu vou, tem esse cara aqui ó, o mendigo que entregou o dente de ouro, ele é o diretor do Safai e ele perdeu o dente de ouro dele, colocou seu dente de ouro, Obrigado Yerotinho, você é um salva-vidas, ninguém conseguiria entender a palavra que eu falava, eu estava com muita vergonha de me mostrar no escritório, deixa-me dar ali algo para te ajudar, recebi um HM4 do diretor, HM4 nada mais é que o HM Strength, significa força, força animal, ou empurre né, pelo visto é empurrar, eu vou botar no Mayakaku, eu quero esquecer, o golpe fúria, eu acho esse golpe uma merda, e o empurrar é realmente bom para usar em batalha, me ajuda, eu não sei se eu já posso usar ele, mas talvez eu já possa, uma grande perda, vou usar, aí você usa o negócio aqui, você vai ó, e empurra, e encontrei um doce raro, aí outra coisa que eu vou fazer, eu vou pegar o meu Rai Horn, o meu querido Rai Horn, aí o que eu vou fazer com ele, eu não vou treinar ele diretamente, eu vou treinar o querido MC Renan, indiretamente, não, porque eu não tenho, eu não peguei o item, eu não tinha ainda o item que eu achei que eu deveria, que eu tinha, comigo, mas, vou começar, eu preciso pegar, ter 50 pokémons na minha Pokédex, para poder conseguir o item que eu quero, que é o, Experience Share, eu preciso estar com 50, eu estou com 46, agora 47, só que aí, aí, o que mais que eu preciso usar, aí tem a Pedra da Lua, que eu posso dar para o Nino Orino, para virar um Nido King, e também eu vou dar um Doce Raro para o Psyduck, Ah, precisava chegar, a 3 Levels, ai, eu achei que ia gastar só um, só porque ele estava com o Level mais alto, que eu consegui pegar esse Psyduck mais fortinho, né, virou o Go Doce, agora eu estou com 49 pokémons na minha Pokédex, eu acho que dá para fazer 50, aí, usar a Pedra da Lua na Giga e Puff, e vou ficar com 50 pokémons na minha Pokédex, aí, agora, eu venho aqui na parte da direita, subo aqui a escada, esquerda, na escada da direita, oi, lembra de mim, sou o Lugilante Professor A, que não sei o que lá, 50 Psyduck, aí, pronto, deu o Repartir XP, aí, medito, fraco, e agora ele segura, e metade de toda XP que eu consegui, vai para ele, aí, agora sim, eu vou seguir o meu caminho para, para onde? para Seladon, Seladon, don, 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 opa, pera, eu falo com esse idoso aqui, que eu não sei o que ele faz, e agora eu posso atravessar isso aqui, olá, ouvi você, mas nunca tive a oportunidade de conversar, sim, o destino finalmente nos reuniu, finalmente, eu gostaria de comemorar isso, quero ensinar um novo ataque, ovo fervido, quero não, pô, velho estranho, bom, agora eu vou seguindo aqui para a esquerda, e os nós, quer usar porque falta? Quero, agora eu, pô, eu tenho que pegar ele, tenho que pegar, tenho que pegar, tenho que pegar, agora não pegar ele não é uma opção, tentar o golpe, empurrar meu, um novo golpe, agora ele está dormindo, mas ele vai se curar da dormida dele, dorminhada, da dorminhocada dele, porque ele está com o Chesterberry, é o Chesterberry, é Chesterberry, é Chesterberry, tá mais um, e agora, eu tenho uma outra ball? Não, não, só tem um super, mas tudo bem. Oh não! Vai ficar? Ah, ficou, foi tranquilo, achei que ia ser mais demorado. É isso, dessa vez eu consegui, glória a Deus. Da última vez foi triste, muito triste. Vou aproveitar e ver aqui em cima e ver se tem alguma coisa. Você é o que? Oi, lembra de mim e tal. Quarenta espécies, ok. Mãe amuleto. É, mãe amuleto. Agora, a partir do momento que eu saio aqui, já vou dar de cara com um porreiro de motociclista. O que você quer? Vamos usar um Grimer. Vamos ver como é que o empurre funciona nele. Bom, foi um bom dano até. Mas eu esperava um pouco mais, pois tudo bem. Eu desava pedra como funciona nesses bichos. É, os dois são golpes que eu preciso usar duas vezes para matar. Tudo certo, tudo tranquilo. Vem a brincar, pequeno rato. Frase estranha. Só uso umas frases bizarras. Vamos usar. Monkey. É, a XP vai ser bem mais demorada, né? Porque eu estou carregando o Raihorn nas costas. Mas também o Raihorn não ia conseguir muita coisa por aqui não. Eu só vou finalizar esse aqui e vou salvar e finalizar o vídeo. Lembrando que na descrição aqui vai ter... Vai ter liberado aqui para download o save do momento exato que eu terminar o jogo. Então, se você quiser aí, fique à vontade. E olha o Noyaká como... Hum, quase morrendo. Mas então vou usar o Mega Chute. Eu não sei porque eu não estou usando o Mega Chute. Porra, olha o mole que eu estou dando. Isso é um saco de vacilo. Ah, então bota outro bicho aí. Bota... Vai voce mesmo então. Falta tão pouca XP para o desgraçado subir de level. Vai usar o Surfar pela primeira vez. Em batalha, no caso. Bom. Agora eu vou usar um Wheezy. Wheezy. Pronto. E aí o final da batalha. Espero que tenha apreciado esse vídeo. E como disse, o download do save vai estar aqui na descrição. Então é isso aí. Até o próximo vídeo. É nóis.